O Globo da Terra, o modelo heliocêntrico do Sistema Solar Que realização incrível do homem, que reuniu esforços de algumas das maiores mentes de todos os tempos. Levaram mais de 2 mil anos para montar esse modelo, foi uma obra-prima da engenharia reversa. Todas as objeções ao modelo sempre se deparam com uma inteligentemente disfarçada explicação de engenharia reversa. Por exemplo, a falta de paralaxe estelar foi relacionado pelas estrelas estarem a trilhões mais trilhões de quilômetros de distância. Por exemplo, um monte de zeros foram adicionados nos seus números, para explicar com um jeito onde qualquer bom senso seja refutado. Mas o que esses homens fizeram foi inventar um sistema duplo de astronomia. Um segundo modelo de universo que pode explicar tudo aquilo que observamos. Um modelo montado numa matemática perfeita que não tem relevância com a verdade. Assim como George Orwell escreveu no seu livro profético chamado 1984. O que são as estrelas, disse o Brian indiferentemente. Elas são pedaços de fogo a poucos quilômetros daqui. Nós podemos alcançá-las se quisermos, ou podemos apagá-las. A Terra é o centro do universo com o Sol e as estrelas se movendo em torno dela. Quando navegamos no oceano ou quando prevemos um eclipse, frequentemente achamos conveniente assumir que a Terra gira em torno do Sol. E que as estrelas estão a milhões sobre milhões de quilômetros daqui. Mas e daí, você supõe que isto está acima de nós para produzir um sistema duplo de astronomia? As estrelas podem estar perto ou distante de acordo como precisamos delas. Você supõe que nossos matemáticos são inferiores a isso? Vocês se esqueceram do contraditório. Esses homens inventaram um sistema duplo de astronomia e se maravilharam com seus feitos. Finalmente, colocaremos o Sol como centro do universo, o Pérmico. O globo, o heliocentrismo, o Big Bang e o evolucionismo são todos eles mentiras sutis que nos foram ensinados como fato. E fomos ensinados com mentiras após mentiras e mais mentiras. Eles precisam nos manter completamente ignorantes e desinformados. É a mesma razão pela qual eles não ensinavam os escravos. Um escravo não instruído é mais fácil de controlar do que um instruído. A escravidão ainda existe hoje? Ela apenas evoluiu das correntes. Ao invés de trabalhos forçados, somos permitidos a ter ilusão de educação. Somos permitidos a escolher nossa profissão. Essa ilusão da liberdade, essa ilusão de escolha, nos faz sentir mais produtivos. Quanto mais produtivos somos, mais impostos temos que pagar. Nós somos apenas pequenas engrenagens de uma máquina gigante. Nós somos seus escravos. Nós somos seus escravos no débito. Assim como qualquer escravo. Por que eles não nos contam a verdade? Porque o conhecimento é poder. Se você tem conhecimento, você tem poder. Eles fingem nos dar educação. Mas tudo isso não passa de um currículo vazio. Projetado para impedir a sua mente de alcançar seu verdadeiro potencial. Tudo isso que aconteceu é uma doutrinação do governo. As pessoas engolem mentiras atrás de mentiras. Todas essas mentiras servem a uma agenda, mestre. E seu principal objetivo é remover Deus da criação. A resposta para o universo sem Deus criado do nada foi a teoria do Big Bang. Que necessita de planetas e estrelas em forma de esferas para a gravidade se tornar plausível. E tudo isso não funciona se a Terra for plana. Como que eles poderiam criar uma teoria sobre a Terra plana com todos os corpos celestes girando à sua volta? Poderiam ser criados do nada sem a inteligência de um ser supremo? Eles não podem fazer isso. A Terra plana geocêntrica prova a criação. E esse é um enorme problema para as pessoas que são poderosas aqui na Terra. E é aqui que a coisa esquenta. Ninguém pode servir a dois senhores, ninguém pode servir a dois mestres, ou você vai odiar um ou amar o outro. Ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Ninguém pode servir a Deus e a ganância. A Bíblia descreve claramente a Terra como plana, estacionária e com limites. Com começo e fim, como todas as coisas têm. Então a Terra plana prova a palavra de Deus, a Bíblia. E Satanás está constantemente nos contando o contrário do que a Bíblia nos conta. Todas as mentiras de Satanás nos cegam para a verdade. E nos levam para bem longe de Deus. Eles trabalham duro para tentar esconder Deus de nós. Porque ninguém pode servir a dois senhores. Eles querem que o dinheiro seja o seu mestre. Eles precisam que você seja um escravo do débito, do seu grande esquema financeiro. Porque é você o trabalhador comum que mantém essa Matrix viva e funcionando. E se as pessoas soubessem 100% que Deus é real. E que existe vida após a morte. E que este estado físico que estamos é apenas um grão de areia no deserto. Eles poderiam nos parar de oferecer trabalhos duros sem futuro por salários escravos. E nós não seríamos mais escravos do débito dos banqueiros que nos governam. E as pessoas escolheriam servir a Deus ao invés do dinheiro. E todo o sistema iria entrar em colapso. Essas mentiras bem produzidas todas servem a uma agenda. Que é esconder Deus. Então continuaremos a servir a eles e ao seu sistema de débito financeiro e não a Deus? Porque ninguém pode servir a dois mestres. Para você que é cristão e acredita nas sagradas escrituras, analise esse verso de Apocalipse. Eis que vem com as nuvens e todo o olho o verá. Até os mesmos que o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. A terra sendo um globo, esse texto não faz o mínimo sentido. Mas na terra plana, veja só. Eis que vem com as nuvens e todo o olho o verá. A verdade sobre a terra plana está no que podemos provar com nossos olhos. Talvez uma das provas esteja nos nossos próprios olhos. Você precisa entender, a maioria das pessoas não está preparada para despertar. E muitas delas estão tão inertes, tão desesperadamente dependentes do sistema. Que irão lutar para protegê-lo. Entende agora a militância inconsciente contra nós terra planistas? Há uma grande diferença entre saber o caminho e percorrer o caminho. Já tivesse algum sonho do qual estivesse certo que fosse real? E se fosse incapaz de acordar desse sonho? Como conseguirias distinguir a diferença entre o mundo do sonho e o mundo real? A Matrix programou a sua mente, fazendo você acreditar que está vivendo em uma bola sem Deus. Assim como todo mundo, você nasceu em um cativeiro, preso em uma cela que você não pode sentir, provar ou tocar. Uma prisão para sua mente. Acorde, saia da Matrix. A Matrix. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.